O verão está chegando e por isso é hora de redobrar a atenção com excesso de exposição à luz do sol. Estamos no dezembro laranja, um período especial para os cuidados preventivos com a pele. Muitas pessoas que praticam atividades físicas ao ar livre se preocupam com excesso de exposição ao sol e com a incidência dos raios ultravioleta que provocam o câncer de pele. Sim, consigo passar protetor solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, que é o mais necessário. O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que acompanham a pele e é mais frequente em adultos brancos. Ele pode aparecer na pele em qualquer parte do corpo na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem dois tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O melanoma é o câncer de pele que é responsável pelo maior número de mortes. É o que mais tem risco de metástase, que é quando o câncer sai do seu local original e invade as ínguas ou algum órgão à distância. O Instituto Nacional do Câncer, o INC, estima que serão registrados para o triênio 2020-2022 mais de 185 mil novos casos da doença para cada ano, o que significa que no período de três anos serão mais de 550 mil novos diagnósticos entre os diversos tipos de câncer de pele. Por isso, o Dezembro Laranja é uma campanha dedicada a alertar a população para a prevenção da doença. O indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico. Para quem pratica esporte ou gosta de tomar sol para ter o efeito bronzeado, precisa prestar atenção aos horários orientados por especialistas. Qual é a forma mais saudável? Seria você se expor ao sol com FPS 30, com filtro solar 30, tá? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Filtro solar 30, ele não atrapalha o recebimento e a formação da vitamina D. E aí Obrigado.